Vem, vem brincar e rica Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e rica e rica Rica, rica, pula, estica, vamos até lá No nosso mundo, vamos brincar e esperar Amigos, todo mundo junto Nesse mundo de aventura Junto e feliz As aventuras de Lilica, a coala A Lilica sumiu Já é de manhã? Você viu a Lilica? Então vamos procurar a coala Eu acho que eu cresci um pouco Enquanto eu dormia, Lilipete E eu queria tanto contar isso pra Lilica Mas onde ela tá? Boa ideia! Vamos falar com a Joana Olha essa daqui Somos lindas desde sempre, né? A Lilica sempre foi muito linda Será que a Lilica viu que eu cresci E foi embora por isso? Não acho que foi isso, meu bem Ela disse que ia dar um passeio enquanto você dormia Você ronca que nem eu, Doninha Joana Oi, querida Será que a mala pode me ajudar a achar a Lilica de algum jeito? Eu acho que sim, ótima ideia Vamos lá É ourola É ourola É ourola É ourola Malinha Abre agora Deixa eu ver Uau Isso é muito lindo Mas, peraí O que eu vou fazer com isso? É uma corneta Mas eu nem sei tocar uma corneta Como isso vai ajudar a achar a Lilica? Toque aqui, toque lá Toque acolá O que cresce, não esquece, nem desaparece O que muda, vive em outras formas, se transforma Toque aqui, toque lá, vamos brincar Joana, obrigada pela dica Mas é que eu nunca fui sozinha pra uma aventura Acho que eu não vou conseguir É claro que você vai conseguir É, tá bom Ô, Zepp Você pode me ajudar a achar a Lilica? E você pode repelicar? Ai, que bom Então, repelica, Zepp Onde será que a Lilica tá, hein, Zepp? Você quer dizer que ela tá na vila lá do alto? Ah, então vamos lá Oi, Guida Você viu a Lilica por aqui? Aham Olha ela lá É ela, é a Lilica Como é que eu faço pra chegar lá? Você vai precisar de algumas coisas É, será que vai caber em mim? É que eu cresci Uhum 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 Preparada? Uhum Um, dois, três e... Tchá! Agora perna mais alta, Guidinha A Lilica vai adorar esses presentes Ah, a Lilica também ia adorar isso Brincar de crescer até lá no alto Vamos chamar a Lilica pra brincar? Uhum A dona tá crescendo, então quer mais brincar comigo? Hum Lilica! Liliquilda! Lilica! Lilica! Vem brincar! Ela me chamou? Dona? Dona! Você tá me chamando pra brincar? Vem, a gente tá te esperando Me disseram que você cresceu Ainda quer brincar comigo? Ela tá achando que eu não quero mais brincar com ela? Mas ela é minha melhor amiga Como eu não vou querer mais brincar com ela? Acho que você tem que falar isso pra ela O que cresce não esquece, nem desaparece O que muda vive de outras formas, se transforma Toque aqui, toque lá, todos juntos vamos brincar Já sei! Já sei! É um, é dois É um, dois, três e... Vem, Lilica! Vem brincar com a gente! Vem! Ai, essa música maluca é boa demais! Eu tava com muita saudade, amiga Eu achei que você não tava querendo mais brincar comigo Dizem que é isso que acontece quando as pessoas crescem Eu quero sempre brincar com você Você promete que não vai deixar de brincar comigo enquanto você cresce? Eu prometo Já vivi tanta aventura junto com você Já subi no pé de Amora, já rodei bambolê Quando eu era bem pequena, já gostava de cantar Agora nessa minha idade tem uma banda de arrasar Crescer pra brincar, brincar pra crescer E juntas a gente vai viver Já vivi tanta aventura junto com você Temos bares e floresta até amanhecer Gosto de dar pirueta e dançar no ar Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de brincar Crescer pra brincar, brincar pra crescer E juntas a gente vai viver E juntas a gente vai viver